Estamos de volta e as músicas que ouviremos a seguir, principalmente essa primeira, nós oferecemos aos cruzeirenses. Alô João Pedro, meu garoto lá da morada do Parque, meu neto querido. A você, lembrando a camisa azul gloriosa do Cruzeiro, vamos ouvir com essa dupla aqui, Boate Azul. Um abraço, Jorge. Os atletas caros sabem, né? Doente de amor, procurei remédios da vida noturna. Uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor, é como outro amor, que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se forão dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Bora, bora. Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembro que sou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher. A flor da noite, e não consigo me lembrar sequer, a flor da noite, da boate azul. Bonito, bonito. Show de bola, viu? Ainda mais Boate Azul. Oh, Lara Celina, João Pedro, Lavínia, Amanda, Cruzerenses, né? Recebe essa música com toda a homenagem. Oh, Jean, Meu Mundo. Meu Mundo é uma música desse novo CD, e graças a Deus está tocando lá nas rádios em Goiânia, já, essa música, na Rádio Positiva. Mandar um abraço para todo o pessoal que gosta da música Meu Mundo. Dá para fazer um trechinho dela aí? Dá tempo ainda? Vamos lá. Busca a linha, tá bom? Parece castigo Você no meu caminho outra vez Deve ser que o destino seja A resposta que ele me deu Meu coração está Acelerado de uma só vez Sem rumo e direção Pede o sentido toda vez Meu mundo é deserto sem você Sobre as nuvens vejo estar Bem longe do meu caminho É isso aí E as estrelas a te contornar Iluminam esse brilho seu Sou louco para sonhar com o seu ameá É isso aí Você é atleticano, né? Graças a Deus Nós, ao longo do programa, falamos tanto aí Depois de ouvir a Boate Azul Aos cruzeirenses, citei o nome de alguns deles E não poderia deixar de citar a turma lá da Rua Ianguera Famosa Rua Ianguera Lá nos funcionários Meu mano querido Lai, Gegê, o Robert A turma cruzeirense Lá da Ianguera Então a vocês o nosso abraço E a dedicação dessas músicas A vocês, companheiros Nós vamos abrir o espaço agora a você, Jean Para você dar o seu número de telefone E também o seu parceiro aí O Wanderson O Wanderson O Wanderson Para os contatos E aproveitamos de início para agradecer A presença de vocês Ter atendido o nosso convite E a gente tem certeza que a presença sua Enriquece o nosso programa E realmente vocês são artistas de renome Artistas consagrados E um orgulho Desse sertão mineiro E sobretudo O bairro dos funcionários Então sinta-se à vontade Para o seu comercial aí Só lembrando que No final de outubro Está vindo o primeiro DVD Jean e a Carla Ah, beleza Vai ser gravado Dizer para todo mundo Ficar esperto aí Para não perder O ônibus Viu para o DVD Jean e a Carla Ao vivo Gente, telefone de contato Para shows Anota aí 389172 1271 389172 1271 Quem quiser gravar CD Música ao vivo Aqui é com o meu amigo Anderson Almeida Lá no estúdio Não é o Anderson? Isso Telefone de contato 383223 0656 Ofereceu aqui Mais uma música Que ama Vai gostar Muito prazer em revelar Você está bonita Muito elegante Mais jovem Mais cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco o seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei Tudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível já para outra vez É meu Aproveitar a oportunidade Aproveitar a oportunidade Agradecer ao canal ouvinte Por essa oportunidade A todos os cantores Tenho certeza que não sou Somente a minha pessoa Não Mas também há outros cantores Que já vieram aqui Outros também Que eu tive a oportunidade De assistir também Mas dar um abraço Para todos os sertaneiros Amigos meus Montes Ládias Calbói Estradeiro Sérgio Rodrigo Diogo Miranda Fernando e Fernando Matheus e Tiago E outros mais por aí Tá bom E dizer Giovanni Que o canal ouvinte Está de parabéns Por dar esse espaço A todos nós Que somos cantores Aqui da terra E dizer que Fico feliz E ao mesmo tempo triste Às vezes Para as pessoas Não valorizarem O que é feito daqui O que é produto daqui Mas como tem acreditado O santo de casa Não faz milagre A gente é preciso Correr atrás Do nosso sonho Um beijo Coração de cada um Que está assistindo agora Um beijo Coração de cada um Que é meu fã Que é fã desse programa E agradecer a você A essa pessoa maravilhosa A todo o pessoal Do canal ouvinte Obrigado Obrigado de coração Estamos chegando Ao final do nosso programa Esperamos que tenha Agradado a vocês Telespectadores Porque vocês Merecem O que há de melhor Porque vocês São os melhores Um abraço A todo sertanejo Que nos honra Com sua audiência E também Aqueles Que ainda não tiveram A oportunidade De nos ver E nos vir Até a próxima Sertão mineiro Se Deus quiser E nos ver E nos ver